Você precisa fazer o seu cliente acreditar que os seus honorários serão muito maiores do que ele imagina. Ele tem que imaginar que o valor que você vai cobrar é enorme e que ele não vai ter condição de pagar. Por quê? Aí você vai jogar um valor que não é aquele, ele vai ficar feliz com a notícia e vai te contratar. Você vai começar o atendimento, você vai ouvir o seu cliente, aí você vai começar a explicar de forma detalhada tudo o que você vai fazer. Mas detalhada sim, sem estratégia. Fala todo o procedimento do inventário. Ou seja, se enche o seu cliente de informação a respeito do tanto de trabalho que você vai fazer. Coloca um monte de trabalheira pro cliente falar Nossa, não é muita coisa pra fazer, isso aí vai ficar caríssimo. Por quê? Quando você faz isso, você tá agregando valor, você tá mostrando pro cliente que o negócio dá trabalho, que não é tão simples assim. Aí você não vai falar o valor que você queria cobrar. O que você vai falar? Você vai jogar ali uns 30% a mais. Aí era 30 mil que você queria cobrar? Você vai falar que um serviço daquele seria o valor de 40 mil reais, por exemplo. E aí, o que você vai fazer a partir desse momento? Você não mexe com mais nada. Você vai continuar falando de atitudes que você vai tomar. Falar um serviço desse a gente cobraria 40 mil reais, vai funcionar sim, tem que fazer também isso, tem que fazer aquilo. Por quê? Ele não tá mais ouvindo sua informação, ele tá matutando como é que ele vai conseguir os 40 mil reais. Aí veja, você deu um tempo ali, você deixou ele fermentar um pouquinho esse valor, aí a cartada final. Aí você chega pra ele e vai falar, olha, você veio indicado pelo fulano de tal, que é um parceiro nosso. Eu quero fazer uma condição especial pra você, então ao invés de eu cobrar os 40, eu vou fazer assim. Eu vou te cobrar apenas 30 mil, fica bom pra todo mundo. Entenda, é uma coisa mental. Ele tava procurando onde é que ele ia arrumar os 40 mil reais. Aí você fala em 30, ele fala, pô, agora acabou. Pô, eu tava conseguindo 40, agora é só 30, eu vou dar um jeito. Vamos fechar. Tchau.